Olá amigos, aproveitando que o meu pé de graviola está com as folhas totalmente renovadas, todo o pé, eu vou falar para vocês hoje sobre o chá das folhas da graviola. O chá tem benefícios de aliviar a febre, combate a insônia, com efeito ansiolítico e sedativo natural, ajuda no processo de cicatrização de feridas, regula a pressão arterial, equilibra o colesterol e assim previne doenças cardiovasculares, ajuda a controlar o diabetes, aumenta a nossa imunidade. Então pessoal, aproveitei que o pé está totalmente renovado, cheio de folhas e resolvi fazer um chá para a gente. O chá das folhas também é indicado para combater o efeito do diabetes. Excelente também fonte de cálcio, magnésio, manganês, potássio, além da vitamina B1, B2 e vitamina B6. Então as folhas da graviola também tem vitaminas e minerais, tudo de bom para a nossa saúde, as folhas da graviola. Então, consumo, quanto ao consumo do chá das folhas, em excesso ele pode causar intoxicação. Portanto, é recomendado tomar a dose certa, tá? Então, tudo tem o seu controle no caso, né? E quais são os tipos de doença que a graviola pode curar ou chá da graviola, né? Então pessoal, pode atuar incluindo câncer de mama, ovário, colo, próstata, fígado, pulmão, pâncreas e linfoma. Eu estou mostrando para vocês aqui agora as folhas que devem ser utilizadas, como essa coloração. Olha só. Devem estar assim, pessoal. Não pode estar com aquela folha velha, aquela folha já cheia de manchas, no caso, né? Então, é recomendável quando ela está assim com essa coloração. A gente pode fazer ela com as folhas secas também, mas aí no caso você teria que pegar as folhas assim, né? E colocar para desidratar, pois não se deve pegar a folha do pé quando já está seca, né? Pois ela pode estar com fungos e bactérias. Então, pessoal, para se fazer o chá, é bem fácil fazer esse chá das folhas de graviola. Mas tem um detalhe. O chá da graviola tem contraindicação, tá? Ele é contraindicado para as pessoas que estejam fazendo a quimioterapia, pois pode prejudicar o tratamento. Então, pessoas que estão fazendo a quimioterapia não devem tomar o chá de graviola. Embora que, aqui na minha cidade, os médicos recomendam o chá da graviola ou o suco, juntamente com a quimioterapia, para aumentar a imunidade. Mas eles sabem a dosagem certa, né? Então, é um caso que deverá ser prescrito pelo médico, né? Se o médico prescreveu, ele sabe o resultado certo. Quem não pode tomar o chá, como eu já falei anteriormente, pessoas que estão fazendo quimioterapia, né? Outra coisa também. É recomendado também tomar o chá durante três meses e fazer a pausa de um mês. Não pode ser tomado direto. Pode ser tomado à noite? Sim, pode ser tomado à noite, pois ele tem ação sedativa, tá? Então, pessoal, só não pode tomar o chá direto. Também ele é indicado para as pessoas que têm pressão alta. Vamos, amigos, nosso chá prontinho. Para fazer esse chá, eu peguei dez folhas da graviola, bem verdinha, olha só. E coloquei em uma leiteira rasgada com as mãos, coloquei para ferver por três minutinhos. De três a cinco minutinhos. É assim que eu faço o meu chá, tá? Das folhas de graviola. Não uso modo infusão, que eu acho que sai pouco, né? No caso, a extração da folha. E, como eu falei anteriormente, as folhas da graviola podem ser utilizadas para as pessoas que têm pressão alta. Também é bom para o colesterol e também, é claro, para o diabetes, né? Recomendações para tomar durante três meses, faça uma pausa de um mês. Então, amigos, é importante vocês saberem quanto tempo tomar e quantas vezes tomar. De duas a três xícaras de chá por dia. Não mais do que isso, tá? E também, o chá das folhas da graviola tem propriedades sedativas, tá? Que ajuda a combater a insônia. Então, é uma ótima pedida tomar um chazinho. No caso, as pessoas que não têm problema de glicose ou pressão alta, que simplesmente estão com insônia, tomam um chazinho das folhas de graviola, né? Que é tudo de bom. Hoje mesmo eu vou tomar, tá, gente? Para mais tarde, né? Porque ainda está cedo para tomar o chá para dormir. Porque realmente dá sono, tá? E ele não tem problema. As pessoas que têm problema de coração também não têm problema tomar o chazinho, não, tá? Desde que tome a quantidade certa, né? Do chá. É um chá que muitas pessoas não acreditam, né? No potencial dele para baixar a glicose, mas realmente ele atua muito na glicose, para baixar a glicose. Então, pessoal, aqui está a tonalidade do chá, feito com as folhas verdes. Caso faça com as folhas desidratadas, a tonalidade vai ficar diferente e a quantidade de folhas também é diferente. Aqui eu utilizei para 10 folhas grandes, 10 folhas grandes, tá? Eu utilizei 1 litro de água. Então, é importante que a erva desidratada é de um jeito, a erva fresca é de outro jeito. Então, amigos, ficando por aqui. Espero que compartilhe com os amigos que gostem, né? Porque é importante a gente ter um chá que, de repente, possamos ter em casa. Às vezes, nem sabemos que pode atuar na pressão alta, como é o chá da graviola, das folhas da graviola. Então, é isso aí. É só ter sabedoria para utilizar o chá, que tudo flui muito bem. Um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Beijão. Tchau, tchau, gente.